Todos buscamos a solução de problemas, buscamos a edificação. Por isso, uma das batalhas que devemos empreender é de definirmos um objetivo ou objetivos comuns. É isso que nos fez vencer na luta de libertação nacional. O essencial é ter uma visão que define um objetivo que nós todos compreendemos como seja objetivo comum a alcançar.